O Japiim foi buscar a classificação lá no quintal do Galo Elétrico. O time enfrentou o Independente no Navegantão. E dentro de casa, o time Dito Curuí partiu para cima e abriu o placar com o zagueiro Iuri. Até por isso, parecia que o Galo Elétrico ficaria com a vaga. Mas o Castanhal empatou, já aos 34 minutos do segundo tempo, com o Pecel. E veio a virada, depois de um pênalti sofrido pelo quadrado. Pecel foi para a cobrança e marcou, garantindo a vaga do Japiim. Na semifinal, o Castanhal vai enfrentar o atual campeão Paysandu.